Eu vejo a luz do teu olhar Como a noite de lua Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus Meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Por mim mesmo, por Deus Com meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar Eu juro 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 Eu juro